Galã de novelas como Cuidado com o Anjo, Willian Levy, anuncia separação da esposa. Com um enorme sucesso na Netflix, a novela Café com Aroma de Mulher, conta com a presença do galã cubano, Willian Levy. Assim, sendo uma notícia inesperada, anunciada pelo próprio ator, surpreendeu a todos. Através de sua conta oficial do Instagram, Willian Levy divulgou que ele e sua esposa, Elizabeth Gutierre, estão se separando. Por certo, essa não é a primeira vez que o casal enfrenta problemas no casamento. Contudo, é a primeira vez que algum deles anuncia isso dessa forma por uma rede social. Após 19 anos casados com Elizabeth, o astro das novelas publicou o anúncio por meio de stories no Instagram. Queremos que vocês saibam que depois de pensar sobre isso, decidimos terminar nosso relacionamento. Mas continuaremos sendo a linda família que somos e os melhores pais para nossos filhos. Isso nunca vai mudar. Escreveu Willian Levy em sua rede social. Tchau!